Muito bem, vamos ver aqui um outro assunto que faz parte da nossa árvore, que é a gente falar sobre os no-breaks e os estabilizadores. Então, esse é um assunto bem fácil, bem rápido, mas também é importante que a gente aborde, porque nem todo mundo conhece esses pequenos detalhezinhos. Então, olha aqui, vamos lá, vamos começar comentando aqui sobre filtro de linha. Também é um equipamento que muitas vezes é chamado simplesmente de régua. Como você está vendo aí no nosso slide, esse é um equipamento que é conectado a uma tomada e ele possui, então, várias entradas aqui que vão permitir que a gente conecte vários dispositivos a esse equipamento. Isso é um equipamento bem simples, que não tem segurança praticamente nenhuma. A única coisa que a gente percebe aqui é que nesse equipamento aqui tem uma caixinha e dentro dessa caixinha tem um fusível. Então, o que acontece? Se houver um pico de energia, um pico de luz, esse pico vai fazer com que esse pequeno fusível seja queimado, evitando que essa sobrecarga chegue até os dispositivos que estejam conectados a esse equipamento. Mas isso não é algo que seja muito confiável. Se houver realmente um pico de energia muito forte, vai queimar o fusível e provavelmente vai passar também por esse equipamento e vai queimar os outros dispositivos também. Esse filtro de linha é basicamente um Benjamim, pelo menos esse é o nome que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. É um dispositivo que você conecta uma tomada, em vez de poder conectar apenas um equipamento àquela tomada, você passa a poder conectar uma quantidade maior de dispositivos. Então, essa é a finalidade desse filtro de linha, eu não confio nisso para proteger equipamentos, realmente ele não tem grandes recursos para nos dar essa confiança. O que mais a gente tem? A gente tem aqui os estabilizadores de voltagem, que como o próprio nome já sugere, tem a finalidade de manter a voltagem estabilizada. Como eu coloquei aqui, esse equipamento regula a voltagem dos aparelhos conectados. Então, quando há uma variação para cima ou para baixo, ou seja, um aumento ou uma baixa de tensão na rede elétrica, isso vai, de certa forma, evitar que os equipamentos sejam danificados. Esse dispositivo também tem um fusível de proteção que também vai queimar caso haja um pico muito forte. Então, esse já é um equipamento bem mais sofisticado do que o filtro de linha, tem alguns equipamentos eletrônicos nele que vão tentar manter a tensão estabilizada. E, finalmente, a gente tem os no-breaks, que são equipamentos que mantêm um computador ligado caso falte energia elétrica. Então, a sigla que corresponde ao no-break, como você está vendo aí, é UPS Uninterruptible Power Supply, é a sigla para o nosso no-break. Esse equipamento tem uma bateria dentro dele, às vezes pode ter até mais de uma, para manter o fornecimento de energia elétrica e manter os equipamentos ligados caso haja uma queda no fornecimento de energia. Deixa eu te comentar o seguinte, existem vários tipos diferentes de no-breaks. Alguns são baratos, custam em torno de R$ 200 a R$ 300, e outros são muito caros. O mais comum da gente usar em casa são esses que são mais baratos, que custam em torno de R$ 200 a R$ 300. Esses equipamentos, eles mantêm a energia para os equipamentos que estiverem conectados a ele, mas por um curto espaço de tempo. Não é para você continuar trabalhando. Esses mais baratinhos, eles te dão um tempo para você, se faltar energia, para você ter tempo de fechar os arquivos com os quais você estiver trabalhando, desligar o computador e aí aguardar até que a energia volte, para que você então retome o trabalho. Os equipamentos que vão permitir que você continue a trabalhar normalmente, são bem mais caros, aqueles que dão um tempo bem maior de fornecimento de energia, meia hora, uma hora até mais, mas esses equipamentos acabam custando bem mais caros. Beleza? Então, sobre esse tópico, o que tinha para explicar era só isto mesmo. Valeu, então.